Apoio Esteve, fixa-nos, fixa-nos, vai Esteve, ataca-te o barão. Diz, mostra o demônio como é que se manda a ina que puera. É o rabo mesmo. Onde é o demônio? Olha aqui. Com o viento. Diz demônio, com o rabo. E não o basto, o o todo. Já vou. Diz demônio, o tu o todo. Diz, não é o malo. Viva a festa! Viva a festa! Viva a festa! Viva a festa! Viva a festa!